De volta com o nosso Você Bonita e hoje o papo vai ser muito bom. Aliás, quando ela tá aqui, é sempre uma delícia que a gente aprende muito. Estou falando de Carla Brandão. Bem-vinda, nossa palestrante, escritora. Enfim, eu te coloco aí como uma pessoa que carrega toda essa parte muito gostosa da informação e que traz isso pra gente levemente. Muito obrigada mais uma vez, Carol. Eu sinto esse carinho quando eu venho aqui, eu fico muito grata de poder compartilhar, de poder estar trazendo sempre alguma informação que possa ajudar na rotina diária, de forma prática na vida de quem tá assistindo a gente. A forma prática, né? A gente vai dando volta, dando volta, volta, né? Na verdade é o seguinte, a gente tem que saber o que a gente tem que fazer. Sim, porque o coach faz isso, o coach ele leva você do ponto A ao ponto B. E o simples resolve, a minha técnica é simples, são ferramentas simples, simples resolve. Eu trouxe algumas coisas que podem exemplificar isso pra você e pra vocês. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui com copos, daqui a pouquinho vai entrar um quadro, enfim, de uma forma lúdica, mas extremamente eficiente. E o tema é, quanto pesa o seu copo? Os fardos que você carrega e as suas preocupações. E aí logo inicio te perguntando por que que você escolheu esse tema hoje. Eu gosto das suas perguntas iniciais porque realmente elas fazem com que as pessoas se sintonizem com o que a gente vai falar hoje. E aí a gente repara que a gente tá num momento onde já tá todo mundo preocupado com o que vai acontecer no Natal, com o que aconteceu até agora, como que estão as coisas variante delta, todo mundo já, novamente, todo mundo tá falando de novo, eu não sei se eu aguento. Então todo esse momento leva as pessoas a terem o quê? Preocupação. E o fardo vai ficando pesado. Então eu quis trazer algumas ferramentas que podem no dia a dia, porque o que importa é você, não é? É você tem que pensar no que seu coração, no que a sua energia te restabeleça no dia seguinte pra você conseguir trabalhar, render, produzir, interagir com a sociedade. Então você tem que estar atenta ao mundo, mas você tem que estar atenta a você. A gente se esquece muito disso, né? Ah, e você disse uma coisa que é marcante, que é o seguinte, essa questão do coletivo, né? Antes de iniciar, eu falei, não, eu vou começar com essa pergunta, porque a gente pensa num público, né? Quem tá nos assistindo todos os dias. E, embora cada um viva a sua vida de uma forma individual, esteja inserido ali no seu núcleo familiar, no seu núcleo de trabalho, com as suas habilidades e funções, a gente tem uma questão coletiva extremamente séria, que causa um problema que muitas vezes a gente não tem, mas que a gente carrega, que a gente traz, pensando no coletivo. Então você escuta uma coisa... Exato. E aí você nem tava falando e pensando sobre aquilo, aí você começa a pensar. Por isso que eu trouxe esse exemplo lúdico, porque se eu te perguntar agora, Carol, quanto pesa esse copo de água, com água? Você tem ideia? Menor ideia. Menor. Parece leve, né? Todo mundo fala, ah, um copo com água. É, é. Aí você vai... A gente tá conversando, aí eu preciso, alguém me chama. Eu falo, Carol, segura meu copo. Aí você fica segurando o copo aí. Fácil, tranquilo, tá leve. Tranquilo. Se eu demorar, se eu demorar meia hora, você vai começar... Não tem onde apoiar. Tá. Você vai começar a falar, nossa, isso aqui já tá pesando. Se eu demorar uma hora, se eu... No final do dia, você tiver um dia inteiro segurando um copo, o que importa não é o peso do copo mais, mas o que importa é o que isso representou. E isso é mais ou menos o que a gente faz com as nossas preocupações, com as nossas vivências diárias. A gente vai falando, ah, não, isso aqui tudo bem. Ah, eu pego aquele problema pra mim e eu resolvo. Ah, aquela situação, tudo bem. Quando chega no final do dia, você está, não com um copo d'água, que é um copo leve na mão, você tá com um fardo imenso nas costas, uma coisa pesada, uma coisa que você não sabe, às vezes, como se ressignificar. E é quando você não dorme direito, quando você começa o dia já preocupado, e tudo te preocupa e tudo aumenta, tudo tem uma lente muito maior de aumento, né? E a noite fica pior, como diz minha mãe, mas a gente vai falar sobre isso e vai ajudar todo mundo. Vamos lá. Vou lá, então, já volto, certo? Por quê? Vocês entenderam a questão do copo. Agora vocês vão ver como a gente vai trabalhar isso pra conseguir tirar o fato. Vamos tirando já. Estou aqui. Explica tudo que vai rolar. A gente tem um quadro que ficou super legal. Manda beijo pra Flavinha, que arrasou. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui. Mas começamos aqui. Começamos. Só pra dar um gancho com o que a gente falou antes, quando a gente percebe que o peso do copo tá pesado, e quando o peso das preocupações tá pesado, o que você faz? Cada um tem seu método. Eu sou aquela que não vem de difícil. Eu explico fácil, eu ensino a pescar, né? Então você pode respirar, que hoje se fala muito em meditação, mas meditar é respirar. Se você pensar no momento em que você tá aborrecido, que você pode dar uma respirada real, vivendo agora, as coisas começam a falar, nossa, e se você perguntar, isso vai fazer diferença pra mim amanhã? Nossa, isso aqui é uma bobeira. Você faz essa pergunta. Pergunta, tá. Essa pergunta. A outra questão. Você já percebeu quando você tem um problema? Se você, quando você tem uma notícia, você tem um problema pra resolver, se você começa a ficar desesperada, se você começa a ficar agitada, eu trouxe isso, a produção me ajudou, de forma metafórica também, quando você vê que você começa a agitar, você não consegue enxergar o problema. Nossa senhora. Da mesma maneira como ali tem aquelas pedras, aqui também tem, ó. Ah, isso eu não entendi. E você não enxerga, porque você tá desesperado, agitado, você não consegue achar o foco e achar uma solução. Isso é assim na vida. Você pode reparar que todas as vezes você já teve algumas intercorrências na sua vida, todas as vezes em que você para, respira e fala assim, o que eu posso fazer pra resolver isso agora? É quando a gente vê com clareza o problema e acha alguma solução palpável. Porque senão você fica aqui, ó, nessa situação. Porque sempre vai ter todo mundo, né? E sempre vai existir algo a ser feito, ou ainda que não seja, mas algo que a gente possa fazer pra nos acalmar, pra gente passar pela situação da forma menos dolorosa, enfim. Sim. Também pensando nesse sentido. Sim, exatamente. Doer dói, todo mundo tem as suas dores, a gente tá aqui pra aprender, pra evoluir. A questão é como você lida com isso, né? Você querendo disputar quem tem mais problema, você vai estar sempre desse jeito, né? Se você quiser estar sempre envolto em situações turbulentas, você tá sempre agitando, ó. E você não consegue achar. Quem é do interior sabe. Se você tá num rio bonito, se você olhar, quando você chega, tá calminho, você consegue enxergar os peixes, as pedras. É verdade. Não é verdade? Então essa analogia é pra vida. Faça isso. É que é difícil você mudar um hábito de tantos anos, em tão pouco tempo. Já te falando sobre isso, é importante praticar pelo menos por 21 dias. Porque senão, pra fazer exercício físico, eu tô começando. Se eu parar daqui três dias, não adiantou muita coisa. Eu tenho que continuar, perseverar, continuar, continuar, me fortalecer, pra depois virar um hábito assimilado. E aí a gente para de ficar disputando quem tem mais problema, ou tendo dificuldade de achar o problema, pra achar a solução. Você só acha a solução, senão você enxerga o problema. Senão você só enxerga o que tá por fora do problema, né? E outra coisa que eu ia te perguntar, ainda pensando nessa questão da relação como a gente enxerga o problema, e entendi perfeitamente, e faz todo sentido, né? A clareza, né? Pensando na clareza. Agora, tem uma questão também, que eu acho que a gente tem uma naturalidade, assim, de agir por impulso. Sim. O ser humano, ele tem um impulso. Reativamente. Reativamente. Você acredita que, pensando na questão, cada um vai ter a sua preocupação, se ela é, pensando nesse estresse coletivo que a gente tá vivendo, ou coisas pontuais que acontecem na nossa vida, na nossa casa, com as nossas situações individuais, gente, cada um com a sua, a gente precisa ter um tempo pra essa resposta, que agir com impulso nunca é uma boa escolha. A gente pode, de forma sábia, de forma inteligente, a gente, usando a nossa mente, que temos capacidade, a gente tem um negócio, que hoje em dia, há um conceito na psicologia, chamado estado de flow. É um psicólogo que trouxe isso pra gente, e ele explica isso, e hoje é usado em várias áreas da nossa vida, que o estado de flow é aquele onde você tem a consciência plena do que você faz agora. Você já percebeu que a gente, quando tem um problema, a gente pensa no da manhã, depois da manhã, já se preocupa quando vai ser, se o problema é uma criança, já se preocupa quando ela tem 30 anos, ela nem nasceu, por exemplo. Sim. Então, a questão é você estar sempre em um estado de flow. Então, nesse momento, é muito importante você não se inebriar pelas coisas fáceis, simples, que aparecem no comparativo com a vida do outro, de você julgar o outro. Se você viveu agora, você tem noção completa do que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer pra resolver esse problema agora? Conversar com tal pessoa. Conversar. E a gente, por impulso, só faz coisas que não estão ligadas à racionalidade, e sim ao nosso instinto animal, de fato. A emoção. A emoção. E a emoção, ela tem essa vibração que se você não usar o mental, você não a controla. E quando você não controla, você vira um bicho. E aí, claro, a chance de dar errado e de algo muito pior acontecer. Então, a vivência em sociedade exige o quê? Empatia, inteligência emocional, existe sincronicidade com o entendimento do que o outro está passando. Se você sabe que alguém está com algum problema, você vai dar um desconto naquela situação, você vai oferecer sua ajuda. Então, tudo passa pelo uso da sua mente. A gente sabe, hoje em dia, que a mente humana é muito pouco explorada. E aqueles que a usam são muito mais felizes. A ciência comprova isso. E que a paciência também está ligada 100%, né? Cada vez que a gente ajuda, mas assim, ter calma e paciência, nossa, tem coisa que a gente olha para trás e fala, nossa, se eu tivesse tido, calma e paciência. Eu sou um exemplo viva, sou ariana, sabe? Ou se sei, tem um filho ariano. Eu dou aula também, meus alunos um dia começaram a falar de ariano, ariano, falando mal, e eu falei para o meu filho, eu era a aula online, eu cheguei, mutei e falei assim, eu conto agora ou depois? Depois. E eu que sou escorpião, então, eu conheço bem essa questão da explosão e tudo. Eu tive que aprender porque doeu muito, então é uma questão de inteligência, eu falo no meu livro, no primeiro texto do livro, eu conto que se eu uso tudo o que eu sei, dá tudo certo, é uma questão de eu usar e para eu usar eu preciso ser inteligente, é só isso. É verdade, agora tem coisa também que não depende da gente. E o que não depende, você não adianta tentar sofrer, porque o que não depende, o que você não controla, você não consegue resolver, então a questão é falar, o que eu posso fazer? comigo, com o corpo que eu tenho, com a vida que existe aqui em mim e viveu agora, é assim que a gente sai do buraco, das situações difíceis, encontra saídas, a coragem que eu sempre falo nos meus trabalhos é você agir com o coração e o coração é você na sua essência, é agir, também não adianta você ficar lá na cama só preocupado, pensando, 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 eu nunca vi pensamento resolver o problema de ninguém. É verdade. Então, começamos por aí. Normalmente atrapalha, que é o que a gente está. Exatamente. Você já brincou de jogo da velha? Amo, meu filho ama, e ele joga super, Arianna, joga super e perco várias vezes. Ted, você? Amado. Yes, Arianna, estou com você. Estou com o nome dele mesmo? João Paulo. João Paulo, eu sempre vi. É, JP, oito anos já de JP e eu perco várias vezes para ele nesse jogo da velha. Então, JP, você vai ajudar a sua mãe aqui depois, à noite, porque eu fiz uma outra brincadeira para exemplificar essa questão de você pensar, falar e fazer com sintonia. Tá bom. É uma brincadeira. Ok. Então, antes eu vou dar uma dica só para começar. Tá. Quando a gente tem um desafio muito grande, quando você vai falar em público, quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você tem que pedir alguém em namoro, quando você vai fazer alguma coisa, uma boa ferramenta, já teve até no CSI essa ferramenta, você pode se colocar com os pés firmes no chão, as mãos na cintura, levantar o queixo, respirar fundo. Tá. Isso é fundamental. Quando eu faço palestra, eu faço isso. Quando eu estou nervosa, meu filho falou, e aí, você já fez aquela posição? É a posição da Mulher Maravilha. Ah. Você faz isso que te dá uma... A Amy Curry é uma estudiosa que fala que o corpo diz muito sobre o que a gente pensa, o que a gente coloca aqui na nossa cabeça. Tá. Então, antes de um jogo da velha, para você ganhar do JP, aí, JP, faz essa coisa, porque o corpo dá o sinal para o cérebro, sabe? De empoderamento. Tá. A brincadeira é, vamos lá, onde você pode... Coloca qualquer um aí que você quiser em algum lugar. Qualquer palavra? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu quero ver onde você vai colocar aí. É... Palavras. Palavras. Tá. Eu vou te falar que eu vou colocar pensamento aqui. Tá. Agora... Ah, não, eu sou o X, né? Eu sou o X. Então, eu vou botar aqui, pronto. Você, agora vai... É que alguns já estavam... A gente já tinha preenchido o pensamento, mas tá. Pode ir. É só uma simbologia. Tá. Agora você vai... Você é a bolinha, eu sou o X. A bolinha. Quero ver você fazer a velha aí. É, então. Ai, mal comer, já tava tudo meio assim. É, é assim que é a vida. Todo mundo já começa assim, ó. O dia já começa assim, ó. É, não tem jeito, gente. O dia já começa assim, você já começa com o teu... Já tava assim, não tem jeito. E aí, eu já... E aí, você já fechou. Eu já me dei bem. Ai, meu Deus. Eu já me dei bem, porque eu vou... Por isso que eu perguntei, já tava tudo certo. Eu não fechei ainda, pra falar a verdade. Não consegui fechar. Mas você percebe... Agora... Agora, é. Agora eu fechei aqui. O legal é quando você consegue fazer isso com essa outra metáfora. Com as palavras, a ação e o pensamento. Aqui, ó. Põe aqui, ele aqui. Fecha ele aqui. Isso, boa. Aqui, ó. Aqui, eu tenho que ser a ação. Então, vai lá. Ação, palavra e pensamento. Isso daqui é o que... É como se você tivesse ganho o jogo da velha com a Carol agora. Por quê? Quando você consegue alinhar o que você pensa com o que você fala, com o que você faz, é quando você vê as pessoas que são felizes. Pode olhar pra rua onde você mora, pras redes sociais que você conhece. Você é uma pessoa que pode olhar pro Instagram da Carol. É uma pessoa que pratica o que fala, o que faz. E você pensa, provavelmente, porque a gente vê o seu programa todos os dias, de forma coerente. Essas pessoas são as que estão buscando evoluir e são mais felizes. Porque elas estão conectadas com a própria felicidade. E não querendo ver se a grama do vizinho tá mais verde do que a sua. A pessoa que ajuda alguém, volta pra casa blasfemando, putz, ajudei, mas que saco, não sei o que. É melhor não ter ajudado. Entendi. A pessoa que ajuda e depois, de noite, na hora que bota a cabeça no travesseiro, fica pensando, ai, se eu não tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito... Já esse... E se... Esses três pontinhos do e se são esse monte de xizinho aqui que a pessoa anulou tudo o que ela fez de bacana pra própria vida. Pode fazer pequenos exercícios do seu dia a dia pra você ver como resolve quando você tem essa sintonia. Decide ajudar, vai inteiro, vai no estado de flow. Decide fazer, faz inteiro, vai no estado de flow. Decide pensar, pensa. E nós sabemos que a mente humana, o que nós pensamos que nós somos, nós seremos. Sabe, né? Nós falamos já sobre isso. Nós somos o que nós pensamos que nós somos. Se você pensa que é um derrotado, Napoleão Rio já fala isso, você será um derrotado. Então não adianta sair de manhã pra ir buscar emprego já, arrastando o ombro, com o ombro pesado, porque você vai, demonstrar isso pro seu contratante, pro seu entrevistador, por exemplo. E quando a gente pratica e faz alguma coisa pra alguém, não importa o que a gente vai receber de volta, né? Porque o receber de volta não é sobre nós mesmos, é sobre o outro, então. É sobre o outro. E a gente, a gente tem nada. a gente sabe o que faz, né? Exato. Exato. E muitas vezes a gente quer holofote, porque o mundo hoje é rede social, o mundo hoje é holofote. E aí, essa pessoa, muitas vezes, a gente já viu isso, né? Nos noticiários, nem sempre quem tá lá bombando nas redes é uma pessoa feliz. A gente nunca vai saber, a gente só sabe o que tá aqui dentro, ó. Aqui dentro a gente controla. Eu controlo o que tá aqui. Então, eu consigo saber se eu sou feliz quando eu ponho a cabeça pra funcionar e alinho se eu tô pensando, fazendo e agindo em sintonia. Aí, eu consigo falar, puxa, esse dia foi legal. E a Carol é muito palpável. Eu percebo porque eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, nem quem trabalha com inteligência emocional é perfeito, mas quando a gente coloca em prática o que a gente sabe, é maravilhoso. Eu termino o dia e faço aquele caderninho da gratidão que eu falo, caramba, quanta coisa legal aconteceu hoje. E isso te traz um refresh, traz um elan pra você recomeçar o dia seguinte, falando, vai ser melhor. porque senão você só vai pensando na coisa ruim. Nossa, é como isso daqui. Enxergar com gratidão muda tudo. Muda tudo. Tudo? Muda completamente tudo. Tudo. Eu vou colocar perguntinha, né, Glaucia? Ah, eu tô doida a responder. Vamos lá, vamos responder na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Rai, um beijo. Eu sofro muito por antecipação. O que fazer? Rai, eu já dei algumas dicas e vou falar de novo. Primeiro, você tem que querer mudar. Você tem que querer fazer alguma coisa diferente. porque a gente se habitua muito a querer que o outro nos resolva os nossos problemas, né? Então, queira mudar. Quando você quer mudar, você vai falar, você vai dizer quem manda. Então, diga quem manda. Eu aprendi isso com uma pessoa incrível. Diga quem manda. Aqui, quem manda aqui, Rai, sou eu. Então, eu vou dominar o que eu penso. Eu não vou sofrer por antecipação porque se tivesse resolvido alguma coisa pra alguém, a gente já tava todo mundo igual, né? Todo mundo sem problema nenhum, né? É verdade. Então, sofrer por antecipação é uma ansiedade, é um sofrimento que é como copo, a gente vai carregando, eu aposto que no fim do dia você tá com o ombro pesado, você provavelmente, às vezes, tem algum tipo de insônia, ou você demora pra dormir, ou você não é tão amoroso na sua casa, coisas que você pode fazer com que isso vire uma nova realidade. Por exemplo, respirando, como eu falei no começo. Respira, Rai. Você tá lavando, põe uma música, a música, é cientificamente comprovado que ela tem como mudar o nosso estado mental, põe uma música alegre, respira fundo, e coloca coisas boas dentro da sua cabeça. Isso faz toda a diferença. Eu acredito, tá certíssimo. A Glaucia até colocou, né? O problema é quando a gente depende do outro pra alguma situação, né? Por isso que eu sempre digo, tudo que depende da gente é muito mais fácil do que aquilo que a gente depende do outro, ou de que aconteça uma situação no mundo, na vida, para o negócio. Gente, tem coisa que a gente não tem controle. Não, e você já tem, a Glaucia, os pais dela são super animados, gente fina, divertidos. Todo mundo quer estar perto deles. Já percebeu que quando você é leve, todo mundo chega, se aproxima, as pessoas que são leves, todo mundo está ao redor. A pessoa que é mais amarga, todo mundo se afasta, então é uma decisão sua, né? Nossa, disse brilhantemente. Impressionante enxergar, né? dá pra perceber. Ah, é muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Elitera, um beijo pra você. O que reage primeiro o pensamento ou a emoção em uma situação difícil? O que você mandar? Aí tá a inteligência emocional. A chave é essa, essa é a grande, é o grande gatilho, porque se você deixar o seu instinto, que é o emocional, responder sempre primeiro, você tá usando o seu instinto animal, que nós somos animais, né? Em suma. Quando você usa a sua capacidade mental, é quando você consegue pôr freio nisso, e você fala, opa, eu vou ter que ter o dia seguinte, eu tenho que ter coerência com quem eu sou, eu tenho que pensar pra falar e fazer em sintonia, porque se eu sair falando tudo que eu penso, rasgando as palavras, destruindo tudo ao redor, e depois pra você olhar pra cara das pessoas, é quando as pessoas ficam sem saber como agir, se elas agem como elas eram, como elas pensam que elas são, como as outras enxergam que ela é, e elas já não sabem mais qual que é o personagem que ela vai encarar. E aí, não dá pra carregar o tempo todo uma coisa que não é de verdade. Não. Aí, o peso vai ficar muito grande, e quando cair, né, a máscara, ixi, que negócio dá problema. E só aquela pessoa sabe disso, quando ela põe a cabeça no travesseiro, ela fica pensando no roteiro do dia seguinte, e se o roteiro não tiver essa sintonia, ele não leva à felicidade, ele só leva a fazer com que você use a mente pra ficar trabalhando numa coisa que você não é. Seja você mesmo, vai, experimenta, depois você me conta. Tá aí, coerência dela, a Carla Brandão, sempre que tá aqui é um sucesso, vai lá no Instagram, arroba carlabrandão sem aceito, numeral 11, arroba carlabrandão11, o site, acarlabrandão.com.br, você arrasa sempre, eu adoro te ver. Eu adoro, beijo, agora mais ainda, Ariana, adoro, até a próxima, mas um beijo pra você. Pode deixar aí, ó, beijo. E aí, vai. E aí, e aí, Tchau, tchau.